Olha só, interrompendo o vídeo aqui pra falar que tá tendo sorteio dessa carretilha aqui, ó Sorteio dessa carretilha pro dia 22, beleza? Você que quer participar pra concorrer, pra ganhar essa carretilha aqui Comenta, eu vou ganhar Não esquece do like, não esquece do like E presta atenção também, mano O que você tem que fazer? Olha aí se o seu sininho aqui, ó Tá ativado, beleza? Você tem que... Mano, essas são as regras O sininho aqui tem que tá ativado, beleza? Olha aí, ó Você vai tá inscrito no canal, né? Claro Pra participar do sorteio, você vai tá inscrito Aí você tem que vir aqui no sininho E clica aqui em todas Em todas O sininho tem que ficar aqui, ó Assim, ó Você receberá todas as notificações O sininho seu vai ter que tá assim, ó Beleza? Então é aqui, ó Todas Beleza? Fazendo isso, você já vai tá concorrendo ao sorteio Você fazendo isso, já vai tá concorrendo Valeu? É nóis Fica com o vídeo aí Tchau Compartilha o vídeo agora já Compartilha o vídeo ou no Face ou no WhatsApp, beleza? O resultado vai sair dia 22 Dessa carretilha aqui, ó É nóis? Eu vou mandar com unha também, hein? Tamo junto Volta pro vídeo aí Não esquece Dou laiquinho, hein? Se você tiver no celular Deixa o like É nóis Vai deixar o like Quem vai ficar rico esse ano Deixa o like É nóis? Você vai ficar rico? Deixa o like aqui É nóis Esse ano é nosso Tchau Aí, começando o vídeo novo Olha essa rosinha mandando busca aqui nesse aqui, parça Olha aí Ixi, vai cruzar a linha já? Será que vai tacar na mão? Ó, a vermelhinha tá aqui, ó Só esperando, fi Ó, vamos ver se ela tá com alguma coisa na rabiola O que ela tá na rabiola? Nada E essa aqui? Será que tá alguma coisa na rabiola? Não Será que vai passar o chicote, hein, mano? Certeza Olha ela descendo Eita Outra ali, ó Só esperando, fi Agora é a hora, rapaziada Nossa, véi Quer ver? Ó, ela tá aqui, ó Só esperando, ó Vamos ver qual que vai cortar Quero só ver, fi Aí, galera Vou erguer esse aqui, ó Tem dois lá no alto, parceiro Já vou lá, já Olha meu cachorro já O rabiola Vamos, rabiola Ó Tá tendo carninho ali já, ó Mas vamos que vamos Ai, aqui o relo aqui já Nossa, mano Nossa, esse cara tá tendo relo já, rapaziada Eita, não vai dar nem tempo Olha onde que foi Olha aqui Será que vai dar tempo de erguer? Nossa, véi Aqui onde já tá, ó Acho que não vai dar tempo, não, hein Vamos ver esse relo Vamos ver esse relo Vixi, nem foi Vou correr, perguei o meu Minha mãe tá segurando o meu Vou subir o meu agora, mano Pera aí Vai Será que vai dar tempo de erguer? Não vai dar tempo, cara Não vai dar tempo, galera Não vai dar tempo, galera Morguei o meu que rápido Vou mandar lá, rapaziada Quem tá pra lá, ô? Quem não é o Cedio Eu tô pra lá? Tá Quem tá pra lá, rapaziada? Olha ali Será, mano? Que é eu? Olha esse aqui, ó Olha esse arrozinho Ah, ele tá tirando o relo dos dois Ó, vamos ver Vamos ver se eu consigo aparar, né Olha aí, ó Nossa, véi O meu tá indo pra lá Vai descendo aí, vai descendo Tá acompanhando o meu, falou Uhum Nossa, vai embora a cera Tá na linha, tá na linha, digo Nossa, não pegou na linha Nossa, mano, que merda Sai daí, dali O que você fez, Digo? Nossa Tá vendo? Subiu, subiu, grava lá Subiu Ah, o cara enroscou, Digo As duas, não fiz nem boleira Bora pegar Bora pegar, Gui Ó o pit aqui, ó Deixa eu ver Nossa, embolou, mano Embolou? Nossa, parça Nossa, patiou Você é louco, parça Só descarrega, só descarrega, parça Só descarrega Nossa, mano Só descarrega, parça Esse grandão Tá mandando busco em todos, parça Ó, tô desembolando o meu aqui, ó Tô desembolando o meu aqui, parça Tá ali, ó Ele tá aí? E aí, moleque Cortou, toma Nossa, encostou Ó o grandão indo embora, rapaziada Ó o grandão indo embora Ó, o outro tá trazendo embolado, parça O parça que tá trazendo embolado, mano Tá trazendo embolado Puxa, puxa, parça Coloca a latinha no chão e puxa, mano Descarrega, descarrega Só roda, só roda ele Aí só puxa, mano Você vai ir pra mim, Dio? O quê? Você vai ir pra mim? Só puxa, parça Puxa, puxa que ele vai vir Ó o outro de onde tá vindo aqui, mano Só vai cortar ele também Só puxa, Fabrício Ó lá, galera Só encostou Só encostou Até se tem um barulho aqui Fez flau Aí vindo embora, vindo embora aqui, galera Fez flau Ó, tem esse aqui Tem aquele listradinho ali, ó Vai tirar a guerra agora Vai tirar a guerra agora Ó o cagonete chamando aqui, parça E aí, moleque Vergueu ou não? Vergueu? Vergueu hoje? Vergueu aí Aê que da hora, parça É nóis, legal E aí, legal É nóis Falou, parça É nóis Falou, é nóis Falou, Vergueu lá, ó Manda a busca, mano Demorou Valeu Valeu Falou Falou, gaganete Nossa, da hora, hein E lá o pipa muito, hein O pipa murcha, hein, mano Tá aparecendo aí? Tá murchando? Tá murchando? Tá aparecendo aí, né, parça Tá aparecendo aí Corta a pipa, mas não corta o cabelo, filh Cê viu? Coloca o replay Pegou? Pegou o relo? Coloca o replay, então Ai, Dio, ai, Dio Só relo Minguinho, só relo, só relo Só encostou, olha que o cagou, né Só relo, cagou, né Dá minha mão aqui, rapaziada Nossa, dois? Dois Pô, meu E aí, Dio, o que você tem a dizer? O que você tem a dizer, Dio? Ousadia, né Ousadia é isso aí Ousadia é alegria É arriscar É arriscar, né Se eu cortasse, ia cortar os dois, mano Os dois também? Os dois também Já era Olha o meu cabelo Não gana o cabelo, não, mano Rapaziada Moço, olha lá Subiu, mano Olha lá Os dois, nossa Vou cortar o farol, Dudu Aí, ó O Dudu que cortou o seu Olha lá, cortou eu, mano Eu fui lotado Verguei outro, né Aí, ó Aí, galera Tomei relo, ó Você viu que eu entrei na linha dos dois, véi Mas aí, verguei outro Daqui a pouco o cara verguei Verguei outro agora Ô, Rabiola Vem cá, Rabiola Ó, Rabiola Galera, esse aqui é meu cachorro Rabiola Ô, Rabiola Meu pibão Ah, rasgou Ah, mano A Rabiola rasgou aqui Ô, Rabiola Vai pra lá, Rabiola Você rasgou o meu pibão Vai pra lá Olha aí, ó Ah, vou colar ele aqui agora Agora eu vou erguer, mano Ô, Rabiola É que erguendo, diga Tá erguendo? Firme Boa, da hora Deixou mais firme Eu vou erguer Não, pera, pibê Eu vou cortar Se você erguer, eu vou cortar o seu Rapaziada, a outra tá lá Vou erguer a você Dá aqui, ó Vou erguer isso aqui, ó Dá pra aqui, parque Tá no jeito, vem aqui Tá no jeito, galera Vou erguer agora Olha aí, olha aí o meu, rapaziada Os molekotes pegam E o Dula Valeu, Dula Ó, Dula Bolt Valeu, segura aí, parça Valeu, Dula Bolt Leva lá Porque esse aqui é agora Que o Rabiola pegou e pisou Eita, elo, caganete E a Rabiola, desculpa aí A Rabiola rasgou Agora eu fiquei assustado Segura aqui Aparece aí, Dula Aparece aí Aparece aí Eita, cara de lado Descarrega Olha aí, ó, tá sozinho aqui na... Nossa, tá com a minha mão. Nossa. Tá melhor. Vai, que agonha esse. Puxa, Digo, puxa. É, não foi me tomar rel? Ai, Digo. Ai, ficou triste, mano. Será? Ficou. Ficou. E aí, Cagolê, a gente vai tirar rel? Vem lá, vem lá, e aí. Olha que essa talinha rala. Tá vendo legal aí? Tá. Aí, rapaziada. Vem lá, Digo, vai cair, Otávio. Rapaziada, eu digo, rodando aí, embolou. Vem! Vai na linha, Dula. Corre, eu fico com o meu pai. Vai, Dula. Olha lá, rapaziada. Vai, Dula. Vai, Dula. Vai, Dula. Puxa, Dula. Puxa, Dula. Puxa, Dula. Puxa, Dula. Dudu, Dula ali. Olha o outro meu, ó. Olha o zoninho na minha linha, ó. Grava, grava aí, grava aí. Vem cá, selou na mão aqui. Foi aí, foi aí. Olha o zoninho na minha linha. É guioça! Foi. Pega a linha, raba, Digo. Pega a linha, raba. E quem será aqui? Não, sim. É daquele nó, é daquele nó ali. É? É daquele nó. Ai! Ah! 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 Enbolou dele também. Embolou os dois, grava aí. Corta na lata, Digo. Na lata, na lata. Fala, Digo. Não dá pra apoiar não, calma aí. Por quê? A linha aqui, pô? O Digo, a linha aqui, pí. Vamos rolar? Pena. O quê? Fala, Digo, hein, rapaziada? Fechando pipa aqui em vulgo. Salve Cleiton, salve Cleiton Salve Vamos a ajeitar, já forguei de novo Vai cagou né, tá com medo? Cagou né Agora é outro hein, vamos ver Será que tá caindo ainda? Olha esse aqui que tá aqui no alto agora Olha o meu aqui ó Eu vou mandar o relo já rapaziada Vou mandar o relo já ó O que aconteceu? Desce, desce digo Desce digo Olha esse branquinho que ergueu aqui agora Olha só Aconteceu? Nossa, aquela nova se tirando aí Nossa mano O meu já tava no jeito galera Vamos ver se o cara ergueu de novo É nóis Aí ó, ergueu de novo galera E talvez vai na mão Olha o meu aqui ó Olha o fomeu Ôi, abre aí Fica docejo ali embaixo Olha, tá pra lá Vai, beleza Tá pra lá Agora ele vem Vou só passar a rabiola desse cachorrinho Aí, cata Cata na rabiola Vai, vai, vai Ai, não, assim também não né Olha o meu dedo pegadinho do cara Não, mano Vai sair Aí saiu Caraca, mano Ele gatou linha Me mandrou bolinha Se eu continuo O meu tem tomado reto Ó, agora é hora Ó, ele tá pra lá Ele tá ruim Tá sem velho Gado Vai, vai cortar Quero pegar a rabinha Vai, não vai Ó, aqui Presta atenção Tá vendo que eu tô mandando linha Tá vendo Vou cortar linha e rabo dele Vou cortar ele Ó, vou cruzar a linha Vou cruzar a linha sem medo Ó, agora é ó Viu? Pera de linha Deve ser a coisa de cortar Ah, nem tô já De acordo Não, pode deixar assim Ai, não vai, mano Ó, não corta o meu não Tá passando legal Tá bom, cara Tá ali ainda, Digo Quem tá pra lá? Ih, ali tá cruzada Não corta ali, tá cruzada não Deu umas duas voltas, ó Ó, se eu digo Puxa a cartilha Corta, ele puxando Corta Corta Enrola na cadeira, Retilha Enrola na cadeira Corta 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 Aqui, corta nos dedos Minha vinheta Dá pra mim, Digo Se foi Corta mesmo De corta nos dedos Olha como é que veio Cortou não Cortou Corta Corta mesmo Grava aqui Grava aqui Grava aqui Grava aqui Grava lá, Digo Olha lá, Digo Desbicando dois, ó Minha vinheta Na minha linha Já deixou o cara Corta aí no alto Não, não Pega pra ele lá Pega o portal aí Pega o portal aí Pega o cliente Ó, pega aí Ó, lógico Olha só Interrompendo o vídeo aqui Pra falar que tá tendo Sorteio Dessa carretilha aqui, ó Sorteio Dessa carretilha Pro dia 22 Beleza? Você que quer participar Pra concorrer Pra ganhar Essa carretilha aqui Comenta Eu vou ganhar Não esquece do like Não esquece do like E presta atenção também, mano O que que você tem que fazer Olha aí Se o seu sininho aqui, ó Tá ativado Beleza? Você tem que Mano, essa é as regras O sininho aqui Tem que tá ativado Beleza? Olha aí, ó Você vai tá inscrito no canal, né? Claro Pra participar do sorteio Você vai tá inscrito Aí você tem que vir aqui No sininho E clica aqui em todas Em todas O sininho tem que ficar aqui, ó Assim, ó Você receberá todas as notificações O sininho seu vai ter que tá assim, ó Beleza? Então é aqui, ó Todas Beleza? Fazendo isso Você já vai tá concorrendo Ao sorteio Você fazendo isso Já vai tá concorrendo Valeu? É nóis Fica com o vídeo aí Tchau Compartilha o vídeo agora já Compartilha o vídeo Ou no Face Ou no WhatsApp Beleza? O resultado vai sair Dia 22 Dessa carretilha aqui, ó É nóis Eu vou mandar com linha também, hein? Tamo junto Volta pro vídeo aí Não esquece Dou likeinho, hein? Se você tiver no celular Deixa o like É nóis Vai deixar o like Quem vai ficar rico esse ano Deixa o like É nóis Você vai ficar rico Deixa o like aqui É nóis Esse ano é nosso Tchau Tchau